Nosso assunto agora é a insegurança em um cemitério de Votorantim. Famílias e trabalhadores reclamam de furtos no local. Só nos últimos dias, um funcionário contabilizou dezenas de ocorrências, mas o número é maior. Na cruz, restou apenas a marca do que era uma imagem de Jesus Cristo. Nos túmulos ao redor, a situação se repete. O cenário é resultado de furtos que aconteceram no cemitério São João Batista, em Votorantim. Faltam nos jazigos plaquinhas de identificação, os puxadores da gaveta e, em alguns, até mesmo a moldura colocada ao redor das fotos. Os crimes têm acontecido de forma tão frequente que o seu Sebastião, que é faxineiro particular e trabalha limpando alguns túmulos, fez até uma lista. Até agora foi mais de 45. Porque tem mais que a gente não marcou ainda, né? Mas eu acho que, entre tudo, com a turma limpa aí, entre a família nossa aí, acho que quase um sem túmulo. O homem trabalha junto à esposa e à cunhada há mais de 20 anos. Mas, ultimamente, o receio tem acompanhado a jornada. Sempre roubaram, sim, mas nunca até agora, nunca fizeram uma rastão tão grande como estão fazendo agora. A gente chega aqui, seis horas da manhã vai trabalhar. E aí desce junto, para não ficar sozinha, trabalhando atento. É muita farta de respeito, né mesmo, para o ser humano, para os coitados que estão descansando em paz aqui, né mesmo? Então, eu acho que é muito triste. A situação se repete por quase todo o cemitério, que tem mais de 7 mil túmulos. E, de acordo com os trabalhadores, que fazem a limpeza particular de algumas sepulturas, os furtos não têm hora para acontecer. Não é de noite, não é de dia. Tem dia que eles vêm às 7 horas da manhã, tem dia que eles vêm à tarde, que o cemitério fecha às 20 e para às 5 agora. É o horário que eles estão aproveitando e levando tudo, os bronze. E a gente fica triste, porque, né, as pessoas, a gente vem com tanto carinho limpar para as famílias, chega aqui e dá tudo roubado. A gente fica até chateado de falar para as famílias, porque a gente até perde serviço por causa disso aí. A Dora Silvia teve o túmulo dos pais furtado alguns dias atrás e foi avisada pelos trabalhadores. Não tiveram tempo de levar os puxadores nem a letra das famílias, porém, já estava acontecendo durante a semana inteira muito furto aqui no cemitério. E eu fiz, sim, o boletim de ocorrência para garantir o direito da minha família de descansar em paz e de ter a parte de identificação do túmulo com as fotos, assim como todas as famílias que aqui estão. Enquanto a situação não muda, os trabalhadores seguem prejudicados, assim como os familiares, que esperam uma atitude do poder público. Eu acho que para tirar todo esse monte de bronze não é um só. Tem que tomar uma previdência, porque não pode continuar do jeito que está, né? Descobrir para onde que está indo esses bronze, porque alguém está comprando. A gente pede, né, que a prefeitura olhe com mais carinho pelo cemitério, que cuide com mais atenção, que coloque um patrulhamento, né, uma vigilância armada, que faça o monitoramento, que tenha mais câmeras, porque eu estou vendo aqui que não tem. Então, a gente trabalha para manter os túmulos, para colocar as peças que foram roubadas, mas enquanto não tiver uma fiscalização mais firme, né, que aconteça diariamente, a gente não vai ter sossego. Bom, sobre esse caso, nós questionamos a prefeitura de Votorantim. A prefeitura informou que já adotou medidas para evitar ocorrências desse tipo, como reforço na segurança e rondas intensivas da Guarda Civil Municipal. Aliás, essa é uma situação que tem se repetido em cemitérios de outras cidades também. Nós já mostramos aqui casos parecidos. Em Sorocaba, houve registros também de furtos recentemente. A prefeitura da cidade diz que instalou câmeras de videomonitoramento e iluminação interna nas vias, começando pelo Cemitério da Saudade, mas que estuda levar esse mesmo sistema para os outros cemitérios da cidade. A prefeitura de Sorocaba diz também que a Guarda Civil Municipal tem intensificado as rondas dentro e fora dos cemitérios. Inclusive, nessa semana, a GCM recuperou peças furtadas do Cemitério da Saudade. Importante, então, reforçar que atos de vandalismo, atitudes suspeitas, podem ser denunciados pelos telefones 153, que é o telefone da GCM, e 190 da Polícia Militar.